Eu vivo olhando para os lados Tão acostumada sem ninguém Vivo tão sozinha sem cuidado E agora apareceu alguém Não sei como agir, nem como viver Sem você aqui, sem poder te ver Quero me entregar toda pra você Vou cantar o que eu não sei dizer Vivo afogada pelo seu sorriso O amor que eu sinto é correspondido Sei que você ama, sente a mesma coisa Dá um desespero Eu me sinto louca Não nasci pra isso Eu não sei manter o amor É um desafio É quase o mar Eu não creio em las brujas Espero que ela saia, ela saia Eu não creio em las brujas Espero que ela saia, ela saia Vivo afogada pelo seu sorriso O amor que eu sinto é correspondido Sei que você ama, sente a mesma coisa Dá um desespero Dá um desespero Eu me sinto louca Não nasci pra isso Eu não sei manter o amor É um desafio É quase o mar Eu não creio em las brujas Espero que ela saia, ela saia Eu não creio em las brujas Espero que ela saia Eu não creio em las brujas Espero que ela saia, ela saia Eu não creio em las brujas Espero que ela saia